Hum, morre aos 30 anos um dos cozinheiros mais famosos do Brasil, o ex-masterchef Roger Fernandes, super jovem, aos 30 anos de idade. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Oi gente, o cozinheiro Roger Fernandes morreu nesta quinta-feira aos 30 anos de idade, muito jovem. Familiares, amigos lamentaram nas redes sociais a morte que ainda não tinha sido divulgada. Ele participou da quarta temporada do reality show Masterchef Brasil em 2017 na Band, se tornou um dos caras mais queridos da temporada. Roger morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele também fez faculdade de Direito e trabalhou como produtor de eventos, além de DJs na cidade gaúcha. Vários amigos que também participaram do mesmo programa mandaram mensagens, contaram que estavam muito tristes por saber que alguém tão jovem, tão talentoso tinha partido. A Band e colegas do mesmo programa lamentaram a morte desse jovem. Nas redes sociais, muita gente questionou a causa da morte, mas a família e os amigos não revelaram. Curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem para o Roger Fernandes, bloco social notícias. Notícias.